Olha pessoal, é imprudente, segue complicado o cenário do transporte coletivo, a greve completa hoje 35 dias. Agora a Justiça do Trabalho determinou que a concessionária tem que pagar os funcionários até o quinto dia útil, caso contrário recebe multa. Rodolfo Pardini, quais os detalhes dessa decisão? Bom dia pra você. Bom dia a você e a todos. Para poder resolver toda essa situação, inclusive o juiz apontou todo o dano coletivo causado por essa greve. Disse na decisão que a empresa não pode, mesmo enfrentando uma crise financeira, deixar de pagar os salários dos trabalhadores, porque é uma questão de sobrevivência. Eu vou até ler aqui um trecho da decisão do juiz que diz o seguinte, entre aspas, impõe-se destacar, como já fez o Ministério Público do Trabalho, que a contraprestação aos serviços prestados é direito fundamental do trabalhador, que não pode ficar à mercê da conveniência do empregador, no caso a empresa Prudente Urbano, para receber o seu salário. O juiz também determinou, hoje à tarde, a realização de uma audiência pública entre todas as partes envolvidas, Prefeitura, Prudente Urbano e também o Sindicato dos Trabalhadores. A empresa, nós entramos em contato, só que não tivemos nenhum retorno em relação a essa determinação da Justiça. Em relação à greve, hoje completa 35 dias e a situação dos trabalhadores ainda é muito complicada. Eles ainda não receberam os salários do mês de junho, que venceu no quinto dia útil agora de julho. Em junho receberam apenas R$ 200,00 dos R$ 500,00 referentes ao ticket alimentação. E hoje, nesta data, também já vence os R$ 500,00 do ticket referente a julho. É uma situação complicada, 35 dias de greve e os ônibus estão rodando de forma parcial, ou seja, com apenas parte da frota, Casa Grande. É, teve toda aquela movimentação, aquele acordo que foi feito da empresa com os grevistas para tentar ampliar o número de ônibus circulando nas ruas, justamente para tentar ter caixa, para poder fazer o pagamento. A gente tem visto que esse embrólio está longe do fim. E é aquilo que a gente vem acompanhando desde o primeiro dia de greve. Todo mundo está sofrendo. Trabalhadores sofrem porque não recebem o salário em dia. Passageiros sofrem porque não conseguem ter acesso ao transporte coletivo e muitas vezes têm dificuldade para conseguir chegar até o trabalho. Obrigado, viu, Pardini, pelas informações.